Fala aqui, estamos aí no caminho dos casarões aqui em Vera Cruz, Vera Cruz é perto de Santa Cruz, isso aqui é muito bonito, tem casarões aqui, agora o cameraman, o cameraman, passa aí o nosso cameraman, vai lá, vai lá, vamos lá. Aqui se encontra nessa localidade um monte de casarões, aqui nós encontramos também uma de pedras que vai nas pedreiras e uma ponte antiga, aqui é muito bom, quase um buraco. Aqui